Vocês vão precisar de um potinho com tampa, flores fake e moldes para o unicórnio que vai estar aqui abaixo no box de informações. Comecei colando na tampa os moldes de unicórnio, o chifrinho e as orelhinhas e em seguida fui colocando as flores bem na parte da frente como se fosse uma tiara de flores. Com uma caneta de tinta permanente é só fazer os cilinhos do unicórnio. E assim está pronta a sua lembrancinha. É só colocar alguma coisa dentro, vocês podem colocar docinhos, balas, brinquedinho, suspiro, bala de coco dentro desse potinho que vai ser um arraso. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!